No Cine AmazonSat dessa semana, vocês vão assistir um documentário realizado pelo Everton Macedo, que fala sobre as enchentes no município de Parintins. É o Chão Molhado. Chão Molhado, eu participei no Amazonas Film Festival em 2012, que foi a nona edição do Amazonas. Então não esquece que domingo tem sessão do Cine AmazonSat aqui no canal, que é a cara e a voz da Amazônia.